Fala galera bem-vindos ao canal Teu Dispositivo eu sou o Paulo Ricardo e hoje vamos aprender a como tá instalando apps aqui na Smart TV TCL instalando aplicativos então bora lá então era muito simples tá instalando aqui qualquer app aí aplicativo aqui na Smart TV TCL nós vamos estar abrindo aqui a loja dela que é a Play Store nós vamos estar procurando aqui olha aqui já encontrei aqui a loja aí nós abrimos aqui a loja Play Store e aqui vai ter no caso os aplicativos nós podemos estar procurando aplicativo que nós queremos estar instalando olha aqui já apareceu aqui os aplicativos você pode pesquisar também pelo aplicativo que você quer olha só que eu quero estar instalando esse aplicativo aqui aí eu clico no que eu quero estar instalando e até aqui eu clico nesse botão aqui instalar olha aqui cliquei no botão instalar e pronto agora ele vai estar fazendo aqui o download e logo em seguida vai estar fazendo aqui a instalação olha aqui como é fácil galera seria muito fácil estar instalando aqui aplicativos aqui na Smart TV TCL então se vocês gostaram dessa dica se inscreva no canal deixa um like comenta compartilha valeu